Sempre fiz o melhor que pude. E as pessoas depois começaram a vir aqui comprar, vinham de férias, vinham a ir comprar, queriam oferecer algo e vinham aqui comprar para oferecer, não sei o quê. Eu sempre fiz assim, com uma prima, os primeiros, aprendi a fazer os primeiros. Depois fui gradualmente, porque isto também há coisas que nem precisa de alguém ensinar, basta a gente ir treinando. O morgato de amêndoa não tem gema na mistura da amêndoa. E este tem gema. E os seis são iguais, só que este depois leva uma glaça, pode levar ou não. Mas normalmente leva uma glaça e fica assim mais bonito, mais branquinho, e é este que é o morgato de silves. Este, é o morgato de silves, mas sem glaça. A calçada, mas não é dos bolos. A calçada da idade. Os bolos, eu continuo a fazer composto e não me canso com isto. Não, 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 não. Normalmente leva ao chat. Porque isto é tudo muito bom. Por isso não tem que exagir, não é? E é bom que eu encontrei sempre uma coisa que eu tenho sempre medo.